O mar, ali combateram mexendo-se na turbulência, sabe o quê? Os germes, a espora túrgida, as gomas da alga, as ovas de um mar diminuto que ferve à beira do mar, até que a rede quebrantada vaza na areia. E ali se alimenta o outono, o espaço, a costa litúrgica, com a podridão minguante crescente que lança à areia o enlace infinito.